Olha, o clima de Natal já toma conta do comércio e das famílias também, né? Só que em mais um ano de crise, a expectativa é de queda nas vendas em relação ao ano passado. Mas o Natal continua sendo a melhor data do ano para aliviar um pouco a difícil situação do comércio sergipano. Muitos sergipanos já definiram para as festas de fim de ano, em vez do tradicional presente, vão aderir às chamadas lembrancinhas. Os meus filhos, pelo menos um simples colônia, né? Em promoção, né? Um perfuminho. Minha neta, um vestidinho na promoção também, tudo em promoção. Não tem, não pode gastar. A pesquisa realizada pela Fé Comércio mostra que 74,9% dos sergipanos pretendem gastar menos em relação ao mesmo período do ano anterior. O recuo no consumo é explicado pela crise econômica. Outro dado que chama a atenção é que 47,5% das pessoas afirmaram que vão comprar, no máximo, três presentes. Isso significa menos dinheiro em circulação no comércio. Esse consumidor hoje com um poder aquisitivo menor, menor, isso a consequência é menos gente comprando produtos, menos gente comprando serviços. O comércio e o pessoal de serviços comprando menos da indústria e com isso continua o desemprego. Agora a expectativa é que é Natal, é Natal. Todo mundo tem uma euforia com relação pelo menos a um presente para a mãe, para quem ama. E é um momento de paz e tranquilidade que surpreenda, que as pessoas vão, compra e a economia volte a funcionar normalmente. O estudo revela também que os sergipanos devem gastar, no máximo, pouco mais de 430 reais, abaixo da média do ano passado, que foi de 500 reais. É o caso da auxiliar de enfermagem Mirelle. Ela espera gastar até 300 reais. Nessa crise, a gente tem que poupar um pouco o dinheiro, né? Então, acho que esse seria o valor que eu gastaria, no mínimo, assim, nada novo, assim. Ainda segundo a pesquisa, 53% dos entrevistados disseram que vão utilizar o 13º salário para pagar dívidas. Para o comércio, isso é motivo de preocupação. Mas há também um lado positivo. Mostra que o consumidor está mais maduro. O consumidor sergipano amadureceu e aprendeu muito com os erros. Então, ele quer estar com o nome limpo e pronto para consumir a qualquer momento. Não só no Natal, mas ele pode consumir em janeiro e em qualquer época. Estando com o nome limpo, ele pode comprar numa oportunidade um apartamento, comprar novamente um carro e comprar também o seu próprio presente.